A rede social X, antigo Twitter, pagou nesta segunda-feira a multa de R$ 28 milhões que foi aplicada pela Justiça. O dinheiro foi enviado para a conta correta do governo federal. Na semana passada, o pagamento havia sido feito em uma conta do governo federal que não era correta. Mesmo após o pagamento na conta, não há garantia de que a plataforma, atualmente suspensa no Brasil, seja liberada de imediato. Para que o X, o ex-Twitter, volte a operar no país, a Procuradoria-Geral da República precisa emitir um parecer ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indicando se é contra ou a favor da liberação. O X pediu para que não fosse exigida a etapa de análise da PGR, mas Moraes recusou. Após receber o parecer da PGR, Moraes irá analisar o caso para decidir se mantém ou derruba o bloqueio da rede social. Até o momento, não há previsão para que isso aconteça. Caso o ministro Alexandre de Moraes autorize a volta do X, ele deverá oficiar a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que, por sua vez, notificará os provedores de internet para liberar o acesso à plataforma. O pagamento dos R$ 28 milhões em multas foi feito através de uma transferência para uma conta do Banco do Brasil, confirmada nesta segunda-feira após determinação do STF. As penalidades foram aplicadas por Moraes após o descumprimento de ordens judiciais pela rede social, que está suspensa no Brasil desde o dia 30 de agosto. A ARD ál Blakeira A ARD ál Beth ha dim gì? A ARD ál Beth ha dim 9am Obrigado.